Olá, sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando aqui, mais um encontro da gente de matemática e hoje vamos falar de um assunto aqui um pouquinho diferente, espaço amostral estimativa de probabilidade, exatamente esse nome grandão, mas que é muito fácil da gente operacionalizar. Então, vamos lá. Na última aula, lembrando aqui, a gente identificou os divisores de um número natural, tá certo? 500 divisores. E hoje, também descobrimos qual é o máximo divisor comum, também chamado de MDC. Hoje, nós vamos compreender o conceito de espaço amostral e também explorar o conceito de probabilidade, tá certo? E para isso, eu vou convidar vocês, vamos brincar de trilha? Pois é, para brincar de trilha, chamei dois amigos aqui, o Romeu e a Julieta. Prazer, Romeu, prazer, Julieta. Pois é. O objetivo da brincadeira da gente é fazer uma competição entre os dois e eles vão ter que descobrir onde estão as bananas que estão escondidas. Aquele que descobrir a maior parte das bananas que estão escondidas, ou seja, três, eles vão ganhar. Então, as regras do jogo são, cada rodada, a gente vai perguntar a chance de acertar uma banana naquela etapa. Ou seja, vai ter um número de quadros e eu quero saber onde é que está a banana. E eu tenho que dizer a estimativa disso, qual a chance que a gente tem de descobrir onde está aquela banana. Se a pessoa, se cada um dos competidores acertar, está habilitado para a próxima etapa, que é escolher uma cor para poder tentar achar a banana, uma caixinha com um número, tá certo? E por fim, se a pessoa errar, passa a vez para o próximo. Vence quem acertar mais bananas primeiro, tá certo? Então vamos lá. Quadro inicial é esse, aqui. A etapa número 1. E eu estou deixando para vocês aí. Existem 5 bananas escondidas atrás desses números. Aí eu pergunto, então, qual a chance, ou seja, qual a probabilidade de encontrarem uma banana bem atrás dessas plaquinhas? Vamos começar pelas damas. Primeiro começa a Julieta aí, tá certo? Então Julieta pode dizer qual a resposta. Ela respondeu 5 em 10. Pois é. Essa fração aqui, ela pode ser lida exatamente dessa forma. Existem 5 chances no total de 10. Esse 5 aqui, a gente chama de evento, o evento que a gente deseja, que é encontrar uma banana. Existem 5 bananas escondidas. E o número de baixo, o denominador, vai representar o nosso espaço amostral, ou seja, todas as chances que nós temos para poder encontrar uma dessas bananas. Como nós temos 10 números, a chance da Julieta encontrar uma banana é de 5 no total de 10. 5 em 10. Tá certo? Essa é uma forma de chamar. Ela acertou, está habilitada, vai escolher um número agora. Tá certo? E esse número que ela escolheu foi o número 4. E aí, será que a Julieta conseguiu acertar? Não. Então, Julieta vai ter que voltar. Pois é. Chances do Romeu agora. Romeu, e aí, qual a chance de você encontrar a banana, uma banana, no total aqui do seu espaço amostral, de todos esses números? Romeu respondeu o quê? 5 em 10. Foi a mesma resposta da Julieta. Só que aqui ele errou. Não dá, Romeu. Por quê? Nós não temos mais um espaço amostral de 10. Nós temos um espaço amostral formado por 9 placas diferentes, 9 números diferentes. Então, o correto seria? Não vou dar a resposta. Julieta é a próxima a responder. Pois é. E aí, eu vou falar para vocês, antes de voltar para a Julieta, que o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades possíveis que há de um fato acontecer em um experimento. No caso aqui, o nosso experimento é o jogo. Tá certo? Ou seja, em que situação isso está sendo analisado. Já o espaço amostral são todos os resultados possíveis. O experimento é a situação analisada e a probabilidade é a possibilidade nisso acontecer. Tá bom? Então, vamos continuar o jogo agora, que a gente está sabendo o que é espaço amostral, o que é a probabilidade. Julieta, sua vez. Qual a chance de encontrar uma banana aqui nesse meio? Julieta respondeu? Cinco em nove. E aí, ela está correta. Pois é. Tem cinco chances de encontrar uma banana no total de nove números. Pode escolher seu número. Vai para o oito. Então, vamos lá, Julieta. Será que ela vai ter sorte? Julieta não está com muita sorte ali na escolha, não. Vamos lá. Vez, então, do Romeu. E aí, Romeu? Chance agora, ele entendeu. A chance agora é de cinco oitavos. Já respondeu logo de cara. Pois é. Cinco bananas no total de oito números. Agora sim. Qual o número que você vai escolher, Romeu? Número dois? E aí, será que tem banana? Então, Romeu já conseguiu o primeiro ponto. Olha aí. Tem errado, mas agora já passou na frente a Julieta. Julieta, então, qual a chance de você encontrar uma banana agora no total desses números? Quatro bananas entre sete números? Quatro em sete. Muito bem, Julieta. Qual o número? Vai para o dez. E aí, no dez? Consegui uma banana. Parabéns, Julieta. Romeu, chance? Três sextos. O meu está super rápido agora, viu? Pois é. Acertou, Romeu. Tem três bananas disponíveis em sete quadradinhos. Pois é. E aí, será que Romeu vai acertar? Será que está no um? Sim ou não? Ih, Romeu, não acertou. Vem da Julieta, então. Julieta, qual a chance de encontrar agora uma banana no total desse espaço? Três em cinco. Existem três bananas escondidas em cinco plaquinhas. Pois é, Julieta. Muito bem. E aqui, certinho. Pode escolher o número? Número seis. Acertou. Parabéns. Mais uma banana, Julieta ganha. Será que o Romeu vai deixar ou não vai deixar? Romeu, duas bananas em quatro números. Parabéns, também acertou. Escolhe teu número agora. Cinco? Também acertou. Agora, dê empate. Julieta vai ter que decidir esse negócio ou deixar para o Romeu decidir. Pois é. Julieta, qual a chance de encontrar uma banana agora? Porque só tem uma disponível. Uma em três. Perfeito, Julieta. E agora, o que você vai fazer? Qual número você vai escolher? Difícil, hein? Vamos lá. Número três? No número da sorte também. Será que vai dar certo? Parabéns, Julieta. Julieta ganhou a competição. A campeã, porque encontrou as três. E parabéns, ainda mais porque ela não errou. Não errou nenhuma probabilidade. Pois é. E agora, hora do desafio. Nas próximas imagens, você vai dizer aqui qual a chance que tem de encontrar cada uma das frutas. Tá certo? E aí, nosso primeiro exemplo. Qual a chance de encontrar uma fruta nesse espaço amostral aqui? Pois é. Duas frutas, três frutas, no total de seis figurinhas. Pois é. Essa fração também pode ser representada como um meio. E a gente vai saber mais no futuro por quê. Essas frações são equivalentes. Tá bom? Qual a chance de encontrar uma fruta aqui agora? Lembrando, duas frutas, no total de oito, dois oitavos. E também pode ser representada por um quarto. Uma em quatro. E por fim, com a chance de encontrar uma fruta, uma só, no total de cinco. E agora, um abração para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.